Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV com o canal 11 da NET. É sempre muito importante tê-lo conosco, obrigado pelo seu prestígio. Você que sempre nos acompanha pode também nos acompanhar através do Facebook, está aparecendo aí na sua telinha. Dê sua opinião, dê suas sugestões, sugira pautas. Nós temos o maior prazer em servi-lo e em ajudá-lo a tirar todas as suas dúvidas. Está conosco Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, sempre nos ajudando em todas as questões voltadas a condomínios e outras que é de vasto conhecimento do nosso comentarista. Rubens, bem-vindo. Obrigado, Chiarela. Realmente, os assuntos que a gente procura trazer para você que está aí nos assistindo, são de relevância no dia a dia do condomínio. Então, aproveite e não deixe de interagir posteriormente. Sabe que a gente tem um ditado lá no Congresso Nacional, principalmente lá em Brasília, que diz que quando a coisa começa a ferver, as coisas pegam, tudo acaba em pizza. Aquela pizza lá não é uma pizza do bem, não. Mas nós vamos ter aqui hoje, nós vamos falar de festa e de pizza, da pizza do bem, do bem mesmo, que é uma ideia de se levar dentro da sua casa, aí no seu condomínio, uma festa, que trata da pizzaria na festa. Quem está aqui conosco é o Robson Marques Gonçalves, sócio-proprietário. Ele é chefe especializado em pizza. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado os nossos convites. Pioneiro nesse tipo de atividade. Depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tipo de atividade. Bem-vindo, viu? Muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Estou aqui à disposição para a gente bater um papo. Rubens, quando a gente fala, eu vou falar de pizza mesmo, né, porque hoje é super interessante, porque a gente vê nas redes de televisão, se falando em gastronomia, hoje se deu muito mais importância a se cozinhar bem, a se comer bem, a ter um bom produto e a saber distinguir algo, né, em termos de cozinha e tal. Mas, quando a gente fala em festa lá em condomínio, a gente tem que tomar uma certa preocupação. Tem uma ideia equivocada que tem lá, a lei do silêncio. Ah, até às 10 eu posso, depois das 10 eu não posso, barulho e tal. Como é que fica essa relação para o pessoal que está nos assistindo poder entender? Bom, primeiro a gente tem que distinguir duas coisas, né. A festa que é feita nos espaços destinados a isso do condomínio e na própria residência, no apartamento, na unidade do condomínio. Por que eu digo assim? Porque normalmente no salão de festas que o condomínio já tem, a princípio tem que haver uma proteção maior nessa questão do ruído. Normalmente a localização, ela não permite que o ruído se estenda para outros lugares. E também o revestimento que eventualmente ali tem. Todo condomínio que tem local de festa específico tem um regulamento de horários, até de volume de pessoas, quem pode ou não... Que foi pré-instituído pela convenção, eles regulamentaram lá. Exatamente, exatamente. Os próprios condôminos podem estar alterando isso ao longo do tempo, se aquela regra inicial não estiver compatível com a realidade. Então, essa é a festa ou a utilização do espaço comum do condomínio. Dentro da casa, aí nós aplicamos a regra geral do direito de vizinhança. Tudo que eu faço dentro do meu imóvel, eu não posso causar problema de saúde, sossego ou segurança aos demais. Então, ruídos excessivos e outras situações que podem gerar uma festa, dependendo do tipo da festa, isso pode causar esse problema. E aí o síndico é que vai ter que mediar o conflito. Você vê como é interessante. E quando nós trouxemos aqui o Robson para tratar que é o da pissaria na festa, o que a gente tem entendido para você? O programa, o Viver em Condomínio, ele não trata só de questões específicas de regulamentação, de uma coisa pesada. Trata também de algo, porque hoje nós estamos vivendo em momentos que o dinheiro está curto, é crise. E aí tem uma opção para você, aí dentro da sua casa, dentro do seu condomínio, levar uma festa para dentro da sua casa de forma muito mais econômica. Robson, explica para o nosso telespectador como que é, como é que funciona esta brilhante... Primeiro que eu adoro pizza, né? Diga, quem que não gosta de pizza aqui, né? Pelo sobrenome, né? É, pelo sobrenome. Agora, como é que é isso? Como é que vocês elaboram isso? Nós vamos ter mais tempo para falar, mas essa elaboração e o tempo que isso... Quantas pessoas... Explica como é que foi essa ideia. Bom, a ideia surgiu da necessidade de fazer festas e sair do convencional churrasco, salgadinhos, né? E criamos, então, a pizzaria na festa. A gente leva toda a estrutura de uma pizzaria para a casa do cliente ou para um local, para um evento, um salão de festas do condomínio. Levamos equipe de garçons, as pizzas são assadas e preparadas no dia, são assadas no local da festa, né? A assa lá mesmo? No local mesmo, a gente leva forno, levamos todo o equipamento necessário, né? Para... Como se fosse um rodízio de pizza, a pessoa vai se sentir como se estivesse em uma pizzaria mesmo. Que bom isso! Os garçons vão passando com pizzas quentinhas, né? E servidas à vontade em todos os sabores. Muito bom! Bom, e o que é interessante isso, Rubens, que a gente acaba notando, que a gente leva isso para dentro da casa do condomínio, tá certo? Ou no salão de festa. Cada forno desse, aí, quanto tempo demora para assar uma pizza? Ah, é super rápido, né? Os discos são pré-assados, né? Sim. E, então, a preparação final demora um minuto e meio, no máximo, dois minutos para assar cada pizza. E você tem dificuldade lá com barulho? Os caras ficam perturbando o dono da festa? Como é que você já presenciou isso ou não? Não, normalmente a gente sempre que faz festas em condomínio, né? Eles já avisam o horário de início e término. Então, a gente produz, dentro daquele horário, as pizzas para, né, se o condomínio é até às 10, pode fazer barulho. Às 10 horas, a gente encerra o serviço, né, já com todo mundo satisfeito, comem à vontade. Primeiro pedaço é para o síndico, né? Ah, sempre, tem que ser. Rubens, você acha que... Eu diria que é a primeira pizza. A primeira pizza, né? Não é um pedaço só. É, mas como é rodízio, a gente vai variando no sabor, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta, Rubens, para você poder nos ajudar. Com essa nova ideia, né, de levar as festas lá para dentro dos condomínios, dos apartamentos, a gente tem gerado uma nova forma de lidar com essas coisas. Eu fui, certa vez, numa recepção num condomínio, e um dos condomínios, isso foi no salão, chamou a polícia, simplesmente, porque entendeu que o barulho era excessivo. Agora, a gente produz barulho, não é? Como é que fica essa relação? Claro que todo mundo tem direito, e essa ideia equivocada que a lei do silêncio é até às 10 horas, a lei do silêncio, ela trata do ruído, não do horário, não é? Dá uma explicada nisso para o nosso telespectador. É, a questão da lei do silêncio, ela é uma lei, normalmente é uma lei municipal, você tem estabelecimento de atividades dentro de determinados horários, e atividade humana, veja, de morar, de confraternizar, ela pode muito bem ser entendida como ruído, se ela extrapolar determinados limites de ruído, de altura, de decibéis e tudo mais. Mas não é meramente por critério subjetivo, ah, eu acho que estão ouvindo som muito alto, Está me incomodando, simplesmente. Está me incomodando, tem gente que se incomoda com um pingo d'água. Sim. Um só, não com vários. Mas, então, não pode ser subjetivo, tem que ser uma coisa objetiva. E tudo isso tem um encaminhamento. Então, por exemplo, ah, eu estou, está tendo uma festa lá no prédio, e eu estou achando que o ruído está excessivo. Eu tenho que acionar os órgãos municipais, no caso, a Secretaria de Meio Ambiente, e ela vai, eventualmente, se dirigir à minha casa, verificar se existe esse descumprimento. Porque tudo que se aplica com relação a regras de ruído, é município, de cada um dos municípios é que vai cuidar, fiscalização, que vai verificar. Há pessoas que têm menor, não conseguem conviver com... Menor tolerância mesmo, né? Menor tolerância. A gente não pode esquecer, isso, experiência minha, que, às vezes, a voz humana, ela causa mais ruído do que, eventualmente, outros, dependendo da altura, né? Por exemplo, uma festa, se a pessoa começa a falar mais alto e tudo mais e tal. Só que, é como eu falei, todos têm que se adequar. Se o condomínio tem um regulamento lá de que, como disse o convidado, até as 10 horas, é até as 10 horas. Acabou, né? Depois tem que estar todo mundo dentro do regulamento. O que acontece, na verdade, é o inverso para o Robson, né? Sim. Porque se tiver muita gente falando, tem pouca gente comendo, né? Então, as festas dele, a proporcionalidade de gente comendo deve ser maior, né? Até tem uma frase italiana, né? Mande a que é te faber. Mande a que é te faber. Então, me fala uma coisa. Vou perguntar aqui para o Robson. Quantos, no seu cardápio, que você oferece para quem está querendo contratar o seu serviço, quantos tipos de pizza você tem lá? Bom, o cardápio, ele tem mais de 50 sabores, entre doces e salgadas, né? E na contratação do serviço, o cliente pode escolher até 10 sabores. A gente sempre recomenda que sejam 8 salgadas e 2 doces. Então, eles passam lá 8 tipos de pizza, passando o tempo inteiro. O tempo todo. E aí, se inclui refrigerante, como é que é? Pode se contratar, como é que funciona? Sim, pode ser contratado também o serviço de bebidas, né? Ele é opcional, não é obrigatório. E tem várias configurações de serviço. Tudo tem no site, explicando certinho lá como funciona também. E você leva isso para lá? Você leva a bebida já gelada? Como é que funciona? Sim, quando o cliente contrata o serviço de bebidas, nós levamos todo o material que é incluso, além de um garçom exclusivo ou mais garçons para cuidar só das bebidas, né? Para não misturar com garçom de pizzas. A gente leva gelo, jarras para servir. O cliente pode contratar o serviço de copos descartáveis ou copos de vidro também. Qual que é o mínimo de pessoas e o máximo não tem, tem? O máximo não tem. Para condomínio a gente sempre consegue atender 100, 200, 300 pessoas. O que o síndico pedir ou o cliente a gente consegue atender. Temos estrutura, né? O mínimo são 20 convidados. 20? Isso. Uma festa de 20 é bom, né, Rubens? Com certeza. Vamos fazer uma festa lá no sindicato, Rubens? É, quem sabe, né? Então, agora voltando aqui para esse assunto que trata de festa, a gente tem uma grande dificuldade, quando a gente começa a pensar, o salão de festas de um edifício, ele foi lá elaborado exatamente para esse tipo de atividade, né? E como é que fica esse rodízio? Porque é um salão só para bastante gente. Uma churrasqueira só para bastante gente. Claro que lá há um regulamento. E esse regulamento prevê também. Você que tem experiência, eu queria que, se algum dos condomínios estão passando por essa dificuldade, o SICOM, ele vai poder, através do Rubens Moscatelli, que é o presidente do SICOM, ensinar você como regulamenta também se está havendo alguma divergência. Mas isso não vai ser agora, não. Vai ser logo depois do intervalo. Espera um pouquinho aí, a gente já volta. Tchau. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com o AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo o que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage. facebook.com.tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TVcom. TVcom, interagindo com você. TVcom, interagindo com você. l A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é sem dúvida um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Música Estamos de volta com o nosso programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET É muito importante tê-lo conosco Participando também conosco Quero avisá-lo que o nosso programa vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, às 8h30 da noite aos sábados, às 11h da manhã e tem a reprise às segundas e quartas-feiras às 4h30 da tarde No nosso intervalo, nós estávamos falando do espaço em comum para se fazer festas o salão de festa do condomínio e que lá há uma regulamentação e se não há, deveria haver e eu perguntei para o Rubens como é que isso funciona? Se esse regulamento é bem claro mesmo para evitar outros problemas Rubens, você tem acompanhado isso e também o próprio sindicato presta uma assessoria nesse sentido ajudando na formalização desses regulamentos Caralho, infelizmente, na verdade normalmente nos procuram depois do problema já acontecido que é a coisa do brasileiro Só para dizer um exemplo, teve um amigo que foi lá reclamar comigo de que o condomínio mandou para ele uma multa pela prática de uma festa O presente veio depois da festa? Veio depois da festa, ele recebeu uma multa e aí ele foi saber por que da multa e na verdade o regulamento proibia vedava a utilização de conjunto musical na festa e ele na festa teve essa utilização e acabou recebendo a multa por reclamação de um condomínio Então veja, é muito importante cada um de nós leia o regulamento interno leia essa parte aí da utilização dos espaços comuns porque, para não causar conflito antes de acontecer, tem que ler então a regulamentação desses espaços ela vem lá no regulamento interno tem que ser discutido dinamicamente quer dizer, começa a ter um problema que não está previsto eu tenho que fazer uma atualização tem vários caminhos disso ser resolvido mas aí, como você disse tem que ir lá no sindicato, conversar ver qual é a melhor maneira porque cada condomínio tem uma característica diferente às vezes o espaço comum que é usado para a festa não é tão adequado assim tem que haver alguma adequação principalmente, como eu sempre falo a questão do ruído e a questão também da própria utilização porque tem condomínios que fornecem toda a estrutura e quem está contratando aquele espaço vai ter que se responsabilizar por todo o material que está lá então, tem que tomar muito cuidado porque pode ser um lado positivo porque eu vou gastar menos não tenho que ir num buffet mas pode ser o lado negativo que você fica, eventualmente se não fizer bom uso fica provavelmente vai levar uma multa e também fica mal com o resto dos vizinhos você fala, pô, aquele camarada lá só faz bagunça né? e fica mal visto olha, está conosco o Robson da Pizzaria na Festa nós trouxemos ele exatamente por isso porque por conta dessa nova onda econômica que o país tem passado a gente tem percebido que as pessoas têm preferido levar as suas festas para dentro de casa para dentro do condomínio e o custo é muito menor, né Robson? eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso sim, com certeza os bufês, principalmente aqui na cidade de Santos de anos alguns anos para trás já vem praticando preços extremamente altos e devido a crise as pessoas estão optando por fazer festas nos salões do prédio ou na própria casa, às vezes e com isso consegue economizar bastante tira uma curiosidade minha que normalmente os bufês lá eles fazem o per capita, por pessoa cada pessoa custa isso custa aquilo é assim que funciona o seu é também por pessoa como é que você orienta? então, por exemplo vai numa família que nem a minha italiana que come a beça aí eu falo Robson os caras comem lá quantas pizzas por pessoa é assim ou é por pessoa como é que é esse cálculo? sim, a gente faz o cálculo baseado na quantidade de pessoas tem uma tabelinha que a gente utiliza quanto mais convidados conseguirem juntar na festa menor é o valor unitário entendi é por ter preço unitário mesmo preço unitário por pessoa pizza fininha massa crocante imagina isso vira batata chips na mão dos meus parentes rapaz, eles comem mesmo deixa eu falar uma outra coisa que o Rubens colocou aqui que eu achei interessante e depois queria tirar uma dúvida com o Robson nesse tipo de serviço Rubens, nem sempre os salões eles oferecem tem salão que não oferece por exemplo mesa, cadeira que sempre que alguém faz a festa tem que contratar serviços de outro que você tinha dito até os que tem vão se responsabilizar pelos danos causados como que é a forma que também por exemplo eu quero fazer uma festa não quero contratar mesa e cadeira quero fazer um tipo um coquetel alguma coisa dessa natureza ou cadeira sem mesa tem um diferencial no teu serviço para servir esse tipo ou todo mundo tem que estar sentadinho com um pratinho para cortar como é que funciona? sim para isso a gente tem uma solução que são uma embalagem descartável de papelão triangular com bordas para acomodar a fatia da pizza então o convidado ele descontraidamente ele impere o garçom passa com a bandeja e ele pega essa caixinha na mão já come ali já descarta depois vem outra e outra e outra e não para e além da caixinha também tem pode ser no guardanapo que é a forma tradicional de coquetel onde as fatias são cortadas mais finas a gente chama de finger food ou também se o cliente quiser a gente utiliza louças talheres na forma tradicional então pode ser tanto no guardanapo quanto nos slides quanto com louças pode ser sentadinho lá bonitinha francesa vai lá e serve no prato tudo direitinho com mais requinte ou alguma coisa muito mais descontraída que é um grupo de amigos de adolescentes por exemplo que você faz esse tipo de serviço servindo na mão exatamente muito bom Rubens deixa eu te fazer uma pergunta aqui quando nós estávamos falando de regulamentos normalmente essas festas elas tem tempo e como é que fica aquilo que excede o limite de tempo sem ter a bendita da sanção pecuniária da multa de alguma coisa que leva porque você está vendo que tem gente lá fazendo uma festa o ruído é pequeno eu queria que você desse essa orientação para ter esse consenso o sindicato ele tem orientado muito os síndicos para levar para os seus condôminos algo que é essa comunicação não violenta que é isso que faz a gente viver melhor em condomínio em momento de festa é um momento para tornar prazerosa não para criar um problema e você tem vivido essas experiências bom diga-se passagem o SICOM gente ele tem lá experiências de toda sorte e você que é condomínio que é síndico e ainda não se utiliza desse serviço daquilo que o sindicato se presta está cometendo um grande erro por quê? porque está podendo tirar todas as dúvidas que pode de uma entidade de classe que lhe representa na qual você também está de uma certa forma filiado por conta da própria regra da própria lei e não se não tira daquilo que o sindicato pode oferecer fala pra eles disso na verdade o que falta muito para as pessoas em geral é uma regra básica que é a regra do bom senso tanto para quem vai contratar a festa como para quem vai às vezes aplicar a regra falta isso porque acaba sendo muito emocional ou muito arbitrário então o equilíbrio é o melhor das coisas eu tenho que verificar se aquela festa que está acontecendo aquele evento que está acontecendo ele passou 20, 30 minutos do tempo estabelecido mas não houve nenhum problema no condomínio não é por isso que eu tenho que aplicar a regra de multar porque a multa ela sempre é o último recurso posso advertir uma próxima vez ele não vai fazer então é essa regra que eu estou falando que é de bom senso que a gente como síndico tem que fazer e também o condomínio não pode estender ou abusar já que ele é o único proprietário do direito os cursos que o SINCOM dá ele tem períodos né sim a gente terminou um ciclo de cursos vai iniciar um outro todo mês tem todo mês tem um tem só paralisa em novembro aliás dezembro ou janeiro nós não temos todo mês curso no SINCOM entra no site veja quando inicia quando não inicia gente a gente tem trazido aqui uma variedade muito grande de problemas complexos que lá são todos tratados de forma direta e isso nos ajuda a minimizar as dificuldades agora eu vou coerçar com o Robson aqui vou botar o Robson numa fria aqui Robson tá não é muito do meu perfil mas é eu combino uma coisa com você chega lá foram mais 20 na minha festa como é que faz falta comida você leva mais acabou acabou bate palma como é que faz não bem observado nesse caso a gente sempre sugere que o cliente já anteceda a quantidade exata de convidados quando a gente faz o contrato ok porque a gente produz de acordo com a quantidade que foi contratada porém temos uma margem de segurança que é de 5 convidados dependendo da quantidade de convidados total até 10 a mais mas também não muito não muito excedido porque também senão seria um desperdício produzir como é que você vai então tem que ter um número pré-estabelecido no contrato e às vezes a gente até uma semana antes da festa se o cliente quiser aumentar essa quantidade de convidados porque conseguiu juntar mais gente a gente com uma semana de antecedência consegue fazer isso você imagina a festa de adolescente né aí chega um eu tenho eu tenho filho pré-adolescente as minhas eu tenho 3 filhos as duas já estão adultas elas dão menos um pouco menos de despesa mas continua dando o que eu queria o nosso tempo está terminando eu queria que o o Rubens desse um recado final e direto para os nossos síndicos para que se utilizem mais do sindicato porque a gente tratou de um assunto aqui de festa que é bacana que é ótimo mas isso nem sempre tem um bom final que é o que normalmente a gente vê nesses conflitos e o sindicato está lá faz um trabalho de extrema relevância e eu tenho um objetivo aqui de levar para você isso você precisa se utilizar de ferramentas que você tem e a instituição é uma delas né o sindicato existe há 26 anos olha só é de 89 o objetivo principal é fazer com que o síndico tenha um suporte que ele vá lá porque o síndico não é uma profissão né ah eu vou ser síndico para o resto da vida não mas até por não ser e aquela pessoa que acaba pegando e sendo eleita pela primeira vez ou não tem muita experiência ela precisa ter suporte o sindicato se vale para isso se for só olhar por esse aspecto já é muito importante porque tudo aquilo que a gente absorve de conhecimento a gente aplica para a regra para a vida toda e assim que o sindicato pensa não só na questão de passar melhor informação mas também de preparar aquele que vai amanhã ser síndico com os cursos com até mesmo com as consultas que a gente faz no dia a dia e assim é obrigado Rubens pizzaria na festa Robson Marques Gonçalves muito obrigado por ter aceito o nosso convite por ter passado para os nossos tédios espectadores mais essa possibilidade de poder fazer uma festa bem agradável comendo pizza obrigado viu pela sua presença a gente que agradece pela oportunidade estamos à disposição para qualquer dúvidas que venham a surgir tem nossos contatos se alguém quiser te contratar está aparecendo ali o facebook tem tudo se você quiser entre em contato com o Robson sócio proprietário da pizzaria na festa muito obrigado pela sua presença viu e obrigado a você também que nos acompanhou nesse programa que tem nos acompanhado ao longo de todos os programas nós fazemos esse programa aqui é para você mesmo fiquem com Deus até a próxima oportunidade muito obrigado tchau 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 Legenda Adriana Zanotto